Fala, fala amiga e amigo do canal Pobre Gamer, é muito bom ter você por aqui. Se você ainda não conhece os nossos vídeos, não deixe de conhecer e quem sabe nos dá honra de sua inscrição. Mas bem gente, hoje é um vídeo que eu gosto muito de fazer. Mais uma vez ganhamos um presente de inscrito, né? E aqui já ganhamos jogos, já ganhamos periféricos, já ganhamos monitor, já ganhamos tanta coisa que eu só tenho mesmo a agradecer. E você que tá aí, se tiver alguma coisa aí que você queira mandar pro canal, um jogo pra gente fazer um luxo ou lixo, enfim, qualquer coisa, não deixe aí de me contactar aí pela página do Facebook, pelo Instagram, né? Que aí a gente combina direitinho aí o envio, né? Desde já agradeço demais a vocês. E não esqueçam também, se quiserem ajudar o canal, temos o nosso clube de membros aí ativado e teremos novidades. Final de semana aí eu vou estar preparando um vídeo aí falando sobre benefícios exclusivos pra membros no canal, tá bom? Então galera, vou aqui trazer aqui o que será que é... É, vamos lá, ó. Então o que que é, não tem muito o que falar. E até porque, ó, tá solto. Se tá solto, é um jogo, né? E deve ser de Playstation 4, que sempre vem jogo solto, né? Mas a pessoa que me mandou, tá aqui escrito aqui, Leonardo Diego. Não é Leonardo Diego. Quem me mandou esse jogo foi o nosso querido amigo inscrito que já me deu jogos aqui de presente pro canal também, Marcos Leandro, né? Me deu esse joguinho sabendo aí que eu comprei o Playstation 4 e ele ficou de me mandar um jogo para Playstation 4. Marcos, mais uma vez, cara, muito obrigado, né? Aliás, não foi só esse presente que nós ganhamos agora no final do ano. A gente ganhou também um videogame de um inscrito muito especial também. Vamos fazer o vídeo especial desse presente. Então vamos lá. Mais uma vez, lembrando que se vocês quiserem mandar, né? Então vamos lá. O que será que é, hein? É laranja. É laranja. Ó, 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 ó. O lado é laranja. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E... Ih, rapaz, olha só. Ó, Horizon Zero Dawn. O jogo que eu queria... Marcos Leandro vai me complicar agora porque eu quero jogar Zelda no canal. Algumas, fazer aí algumas, é, é, é... Shrines lá de Zelda com vocês. Que é um jogo trabalhoso. E é esse aqui que o pessoal fala muito. Ele fala que é o Zelda do Playstation, né? Horizon Zero Dawn, ó. Puxa, Marcos. Obrigado mesmo aí na coleção aí. Playstation Hits, ó. E vamos ver se a mídia tá bonitinha, né? Porque tá, ó, tá solto. Tá solto o Playstation 4. Sabia, gente. É, é, é... O Batota, né? Nosso querido Gilberto. O canal mais burguês do Brasil. Vou deixar aí na descrição. Que faz só um box. O canal dele é só um box. Ele... Ó, tô abrindo aqui. Ele, ele... Os jogos vêm bastante soltos. Ele mostra pra gente nos grupos, né? Ele tem uma coleção muito grande aí de Play 4, né? Mais uma vez aí, gente. Se vocês quiserem dar algum jogo pra gente fazer aí, é, luxo ou lixo. Esse aqui eu nem vou fazer luxo ou lixo, né, gente? Porque todo mundo sabe qual que seria o resultado, né? Ó, mídia solta aqui, né? Mídia solta. Mas tá, tá, tá bonitinha, gente, ó. Tá bonitinha aí a mídia. Sem problema nenhum, né? E tá aqui. Tá aqui o CD, né? Tão vendo aí, ó. Legal, legal, legal. Deixa eu prender agora bonitinho. Safado aqui. Pra não sair. Aqui vem um papelote aqui, ó. Ah, aqui tem um artbook digital e tema para Playstation 4. Eu vou ter que tampar, porque senão vocês vão pegar o meu brindinho, né? É aqui, né? Então tá aqui, ó. Né? Artbook digital e tema para PS4, ó. Né? É isso aí. Então, Marcos, mais uma vez aí, o código expira em 31 de outubro de 2023. Vou tentar não deixar expirar. Tá, Marcos? Tentar não deixar expirar aí. Né? Então, gente, muito obrigado mesmo. Marcos, mais uma vez. Cara, brigadão. Agora a gente tem o Play 4 aí com Horizon Zero Dawn. Vou jogar assim que possível, porque vai ser um jogo que eu vou pegar e vou querer jogar mesmo, né? E eu já tô aí para jogar com The Last Guardian. Ah, tô para jogar com Detroit, que eu já comecei. Eu vou terminar Detroit primeiro e depois vou pegar logo Horizon Zero Dawn, né? E também tem o Shadow of Tomb Raider, que eu baixei aí da Plus, né? São bastantes jogos aí que eu quero jogar no PlayStation 4. Gostei muito do console. Tô gostando muito da experiência. Então, Marcos, mais uma vez, muito obrigado, né? E, mais uma vez, pedindo aí. Se vocês aí têm algum presente para mandar para o canal, não deixem aí de entrar em contato comigo, que eu passo aí as coordenadas aí para que vocês façam o envio. Marcão, obrigado mesmo, cara. Mais uma vez aí pela parceria. Gente, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, né? Para a semana que vem eu devo lançar aí o vídeo do Xbox 360, que a gente ganhou de um outro inscrito muito especial, que eu não vou falar aqui quem é, né? Mas eu vou fazer também o vídeo aqui do Xbox 360, né? E é isso aí. Galera, muito obrigado mesmo pela companhia de sempre. Mais uma vez, desejando feliz 2021 para todo mundo. Que esse ano seja muito melhor e tenho certeza que vai ser. Valeu, galera. Um grande abraço. Fui. Valeu, Marcos Leandro. Valeu, querido.